Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petruco e vamos falar de uma coisa que minha mãe falava que eu fazia muito, muito quando eu era pequeno. Arte! Mas antes eu vou falar dos nossos patrocinadores, afinal de contas eles apoiam todo esse conteúdo que a gente produz aqui para vocês e ajudam a trazer os convidados aqui para compartilhar conhecimento, experiências e histórias. E o nosso primeiro patrocinador é a querida Digipix, que está rodando o Brasil com os eventos, trazendo muito conteúdo, trazendo um momento de networking, mas traz algo que é muito importante para o fotógrafo, principalmente aquele que quer viver da sua arte, que é trazer dinheiro para o bolso. Então entre agora no site da Digipix, conheça toda a linha de produtos que a Digipix oferece, porque algum deles, se você entrar lá, tem algum dos produtos que vai te ajudar a vender ainda mais a sua fotografia, porque imagem no HD é dinheiro perdido. Se você deixar tudo guardadinho lá, não vai servir para nada. Então transforme as suas fotografias em produtos, pode ser álbum, artigos para decoração, artigos para presente, tudo pode facilitar. Afinal de contas você quer trocar de câmera, quer fazer uma viagem, quer passear no museu, já que a gente vai falar de arte hoje. Então tem muita coisa que você pode fazer e só o dinheiro pode te ajudar. Então acesse agora dpixpro.com.br, conheça toda a linha de produtos e transforme a sua arte em algo que o cliente possa pegar e sentir. O segundo patrocinador é a Banlec, o pessoal da Epix, que tem uma plataforma incrível para você chegar até as pessoas, para as pessoas conhecerem o seu trabalho, a sua vitrine. As redes sociais são importantes, mas nada melhor do que você ter o seu estúdio virtual, assim como eu gosto de dizer, para mostrar o seu trabalho, onde você comanda como você quer mostrar o seu trabalho, como você prepara a sua arte para chegar até as pessoas. Então entre lá no site da Epix, veja o plano que cabe no seu bolso e tem cupom de desconto para os ouvintes e seguidores do Papo de Fotógrafo, porque ter o seu site é super importante. As redes sociais ajudam, mas o site é a sua vitrine. E por último, o último recadinho dos nossos patrocinadores é o pessoal da Assis, a sua secretária virtual, a sua assistente virtual. Já que a gente é artista, eu sei que a gente se perde lá nos contatos, na organização dos orçamentos, e a Assis vai te ajudar a organizar, a acompanhar o processo de atendimento do seu cliente, porque é um processo muito importante. Às vezes a gente não faz um trabalho, a gente deixa de vender o nosso trabalho, porque não atendeu bem o cliente, porque se perdeu na mensagem, esqueceu de responder, não sabe como responder, e o aplicativo da Assis vai te ajudar. Todas essas informações, inclusive dos nossos parceiros que têm desconto especial, estão na descrição desse episódio, clica lá, usa o cupom, usa o que você precisar para trazer muito mais coisas para você transformar a sua arte em algo comercial e viver dela. Só que agora a gente vai falar da parte mais artística, da parte sentimental do nosso trabalho. Seja bem-vinda, Câmara. Obrigada. Veio de longe para a gente conversar sobre um assunto que é, talvez, não diria polêmico, mas que é um pouco falado, é um tabu ainda na fotografia, né? Sim, é um tabu muito grande. Na verdade, não tem muita gente falando sobre isso. E eu gosto sempre de falar e de trazer para as pessoas que fotografia é arte. Tudo depende da maneira como a gente enxerga ela e qual o caminho que a gente vai levá-la. Então, sim, ainda é um tabu para os artistas, fotógrafos, enfim. E o que é mais legal, eu confesso que hoje vai ser mais um workshop deep do que um bate-papo. Porque eu entendo que a gente fala muito de fotografia como arte, a parte romântica do nosso trabalho, que eu acho que é super importante para a gente se sentir até motivado, né? Quando a gente fala de arte e a gente fala do nosso trabalho, é importante que a gente tenha essa percepção do quanto isso, do quanto o nosso olhar, o nosso sentimento vai para a nossa imagem e o quanto essa imagem transforma a vida das pessoas que vêm. Mas eu confesso que eu não sou um cara que me considera artista. Eu acho que eu sou muito mais um documentarista, digamos assim, de fotografar o que está acontecendo e tentar mostrar aquilo, do que realmente criar algo que traga alguma coisa daquilo que eu estou sentindo. Então, hoje, se eu fizer alguma pergunta boba ou de leigo, desconsidere, tá? Mas hoje eu quero aprender. A gente vai conversar muito sobre isso. Mas antes de falar sobre arte, eu queria conhecer um pouquinho de você, né? Qual da sua história. Eu sei que você vem de uma área que é um pouco mais lógica, um pouco mais racional, que não leva o sentimento... Se levar o sentimento em conta, vai dar ruim? Vai dar ruim. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e como é que a fotografia entrou na sua vida. Certo. Eu sou formada em Direito, apesar de não parecer, eu sei. Eu sempre fui um estranho noninho. Dentro do Direito, eu fiz por livre e espontânea pressão. Brasília, querendo ou não, respira serviço público e todas essas coisas. O meu pai é servidor público. Então, para ele, foi um caminho lógico para que eu tivesse uma vida mais tranquila. E eu não sabia direito o que eu queria fazer. Eu cheguei a pensar em fazer moda, mas meus pais vetaram. Eu queria fazer alguma coisa que mexesse com estética. Mas fui vetada. Eu falei, bom, então, beleza. É para fazer, vou fazer. Eu sempre gostei de estudar. Eu gosto muito de estudar. Fiz o Direito... Bom, para fazer Direito, tem que estudar. Não é que você gosta. Você é obrigado a estudar. E aí, fiz o Direito. Fui morar um tempo em Londres. A arte sempre fez parte da minha vida. E a fotografia, principalmente. O meu avô fotografava nos anos 60. Então, eu descobri a fotografia muito cedo. Eu gostava, sempre gostei muito de mexer no armário da minha avó para usar as roupas. Enfim, eu descobri um álbum. E era o álbum da lua de mel dos meus avós. E aí, eu fui descobrir. Que já era diferente, né? Super diferente. Lua de mel já era difícil. É um álbum de casamento, imagina, de lua de mel. E aí, tinha... Era só da lua de mel. E eu fiquei encantada com aquilo, assim. E tudo bonitinho, com as datas, com os dizeres. Eu achei fantástico. Porque foi, literalmente, como se eu tivesse entrado naquele lugar. E aí, eu descobri que, na verdade, todos eram autorretratos. O meu avô tinha um tripé, a câmera. E era filme ainda, naquela época. Você não podia sair tirando várias fotografias. Você tinha que ter uma precisão em relação ao que você fazia. E aí, foi quando eu comecei a me apaixonar por esse mundo. Meu pai sempre gostou muito de fotografia. As nossas viagens eram sempre com a câmera a tiracolo. A minha primeira câmera, acho que eu ganhei aos 11 anos de idade. E eu tive uma primeira quando eu tinha ali pelos meus três anos. Eu posso provar, porque tem provas disso. Eu fiz uma câmera de Lego. A gente foi numa viagem. E eu queria muito uma câmera. Meu pai, na época, não tinha como me dar uma câmera. Eu fiz uma câmera de Lego. E eu fazia meus pais pararem, pra eu fazer as fotos com a minha câmera de Lego. Então, já era algo que vinha desse lugar. Eu acho que sou muito sortuda. Por ter vindo... O meu pai sempre foi muito de gostar, muito de arte. Então, meus pais sejam separados. Todo domingo, eu almoçava com meu pai. E depois do almoço, a gente ia pra alguma galeria, pra algum museu, pra alguma coisa. E passava um tempo lá. E assim, pra mim, no começo era um saco. Eu ficava, nossa, ai meu Deus, lá vamos nós. Você tá passando em um monte de quadro. Eu não quero. Vai, você vai. E aí, chegou um momento que eu vi uma exposição da Frida Kahlo. Eu lembro de virar, eu tinha por volta de uns 14 anos, mais ou menos. Eu virei e era um quadro sensacional. Surrealista, enfim. E eu olhei e falei, meu Deus, foi um impacto, assim, no meu coração. Eu falei, eu quero um dia estar nesse lugar. É isso que eu quero fazer da minha vida. E aí, fiz o direito. Cheguei a passar num concurso público. E aí, quando eu passei no concurso, eu... Foi assim, eu passei três meses chorando. Porque eu pensava, se eu for chamada, eu vou ter que tomar posse. Não tem outra opção. Eu não vou deixar. E eu vou ser infeliz pro resto da minha vida. Assim, pra mim, o direito de estudar pra concurso público era muito difícil, porque você não produz nada. Você não vê a sua produção. E é... Eu acho que nós, fotógrafos, artistas, enfim, é uma inquietação constante. Eu precisava colocar isso pra fora de algum jeito. E o direito não me permitia isso. Eu cheguei a terminar a faculdade e ir pra Londres. Cheguei... Fiquei três meses morando em Londres. Cheguei a brincar ali com direito e cinema. Mas ainda falei, cara, não é isso. Eu preciso... E aí, depois de três meses, chorando todos os dias. Falei, quer saber? Largar tudo. Fiz uma fogueira bem... Bem, né? Bem artista, dramática. E você não tava num cenário muito agradável, no sentido que, assim, Londres é uma cidade... Eu tive a oportunidade de visitar. Não pode ser uma impressão minha, tá? Por não ser artista, não encontrar, talvez, as belezas nesses detalhes. Mas pra mim dá uma impressão que é uma cidade triste. Uma cidade, assim, que não faz muito sol. Uma cidade que, normalmente, as pessoas estão ou de marrom, ou de cinza, ou de preto. E, de repente, você tá num momento, assim, num momento que já não era uma coisa que você não tava afim de fazer, num lugar que não era, talvez, propício. Diferente um pouco, sei lá, de Paris, por exemplo, que vive a arte. Ou Firenze, que é onde você vai, tem as pessoas pintando os lugares. Talvez tenha o não útil ou agradável, mas o momento e o lugar errado. É, assim, eu vou ser bem sincera. Londres é um dos meus lugares favoritos no mundo. Eu tenho família lá, então, já fui algumas vezes. E Londres, diferente de Paris, por exemplo, a gente entra nos museus de graça. Paris, você tem que ter lá o cartãozinho, que você paga uma fortuna pra entrar. Londres, não. Você chega em qualquer momento e você consegue entrar. É, sim, meio triste. Não vou... É melancólico, né? Tem aquele... É melancólico, é sofrido. O artista é melancólico. Pro artista é melancólico, pra nós que não é artista é triste. É melancólico, mas tem a poesia no melancólico também. Eu acho, nunca tinha pensado por esse lado. Eu acho, sim, que juntou um pouco das duas coisas. Tipo, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Acho que sim, é mais ou menos isso. Mas, é, foi... Aí foi um divisor de águas. Aí eu fui fazer o curso profissionalizante de fotografia. Literalmente fiz uma fogueira, joguei todos os meus livros, taquei álcool. Aquele negócio bem artista, sorprendendo. Bem cinema. Que é a quebra da história, né? Onde tem o plot. Exatamente. Quase a história do herói ali. É, bem dramático. Mas isso em Londres ou já de volta no Brasil? Não, isso em Brasília. De volta já pra Brasília. E aí, eu fui fazer esse curso de fotografia. Era um curso profissionalizante de um ano. A gente via várias áreas dentro da fotografia, passava por várias coisas. Você já tinha que ter um certo conhecimento de fotografia. Então, como eu já vinha há muito tempo, sempre flertei com a fotografia. Foi um pouco mais fácil, fiz esse um ano. E era um curso um pouco mais artístico, assim, menos comercial. Menos técnico, digamos. Era pouquíssimo técnico. Na verdade, a ideia era subverter essas técnicas. E tinha um trabalho final. Que era um trabalho artístico. E eu acho que foi por causa desse trabalho final que eu comecei a olhar a fotografia de uma maneira diferente. Porque eu comecei a buscar fotógrafos que não estavam só no mamão com açúcar ou fazendo só o arroz com feijão. Eu queria entender como que eu conseguia... Eu nunca gostei de ser parecida com todo mundo. Não tem isso. É aquele negócio, né? Quando as pessoas começam a fazer as coisas, você meio que desiste. Você fala, ah, eu não vou fazer porque eles já estão fazendo. É, tipo, vai começar não. Eu ia fazer agora, eu vou inventar outro jeito. Então, eu sempre procurei ser diferente. Eu sempre gostei de estudar coisas diferentes para entender diversos ramos e diversos lugares. Até para eu ter chance de escolher o que eu queria. E aí, eu conheci um fotógrafo mexicano. Agora, eu não vou lembrar o nome. Depois, eu lembro. Gente, como é o nome do fotógrafo? Enfim. Se for de casamento, eu tenho algumas sugestões. Não, é bem... É bem... É bem artístico, assim. E ele fez alguns nus com flores. Então, não aparecia o rosto, mas eram retratos nus. E não tinha uma sexualidade. Porque, assim, é uma linha muito tênue, né? Entre o nudo pornográfico e o nudo de arte. É uma linha muito tênue que, se você der um passinho para lá, já era. E não era a minha intenção. E aí, fiz o meu trabalho final baseado nesse fotógrafo. Fiz um autorretrato. E aí, eu também fiz intervenções, imprimi tudo. Fiz algumas intervenções na fotografia. Nesse momento, eu pintei em cima das fotografias. E aí, cara, isso abriu a minha mente, assim, para milhões de coisas. E aí, eu falei, eu preciso entender como que eu vou trazer outras artes. Que seja pintura, que seja escultura, que seja qualquer outra coisa. Para que a minha fotografia seja vista como arte. E que seja algo diferente, que eu consiga imprimir, que seja único. Só eu... É claro que nada... Só eu, né? Sempre vai ter alguém que faz algo mais ou menos... Você sempre está pegando um pouquinho de cada um. Sim, sempre. Sempre. Eu escuto... Às vezes, eu escuto muito dos meus alunos ou de amigos. Ah, eu não sigo... Por exemplo, eu escuto muito isso de fotógrafos de casamento. Então, se eu falar alguma besteira, por favor, me corrija. Mas eu escuto muito isso. Ah, eu não sigo outros fotógrafos de casamento porque eu não quero fazer fotos iguais a eles. Assim, isso para mim é ilógico. Você... Eu até vi na pauta o negócio do plágio. Para mim, não existe plágio. É aquela história do livro, roubar como artista. A gente pode tirar a mesma foto do mesmo lugar, na mesma hora. A sua foto não vai ser igual a minha. O que a gente carrega por trás dela diz muito sobre como aquela foto vai existir. Então, eu sou a defensora máxima de que precisamos ter referências. Eu acho que no discurso é bonito. A maioria fala isso. Ah, eu não sigo. Mas é mentira. Se você pegar o Instagram... Mentira, segue sim! A gente pode fazer... Sabe aqueles desafios do TikTok que os caras falam Posso mexer no celular do seu marido e achar... Eu quero fazer isso com um fotógrafo. Gente, eu amei essa ideia. Deixa eu ver quem você segue. Tipo aqueles quadros do podcast. Vamos... Ah, agora é o quadro tal. Agora me passa aqui o seu celular. Dá aqui o seu celular que eu quero ver se você não segue de verdade. Mas acontece. Mas uma coisa que eu queria falar sobre a sua história é que eu acho curioso. Você falou do curso de fotografia que você fez que ele puxava para o lado artístico. Sim. Não é comum. Normalmente, os cursos de fotografia vão para o lado técnico. E normalmente você fala muito de fotografia de estúdio e depois larga o fotógrafo para se virar no mercado. O quanto essa característica do curso ou objetivo do curso de não puxar o lado técnico mas trazer o lado artístico te ajudou na decisão? Ou te ajudou no desenvolvimento do seu olhar da sua escolha a ir para um lado um pouco mais artístico? Eu acho que bastante porque eu já escolhi nessa intenção porque a parte técnica eu já sabia eu já sabia fazer então eu queria algo que me acrescentasse e foi um mundo muito novo para mim apesar de eu vir de uma família que consumia arte a família da minha mãe é uma família muito artística cheia de artistas principalmente nessa área da música assim, eu brinco todo mundo fala que eu sou uma não aparento ser nerd mas eu sou bem nerd as minhas festas de família eram vamos lá fazer um sarau então na verdade as ovelhas fora do rebanho era quem fazia direito no final das contas mais ou menos isso mais ou menos isso então assim eu sempre tive muitas influências de muitas artes e eu já gostava disso eu já sabia que eu queria fazer algo puxado para o estético o estético para mim é muito importante mas eu nunca eu já não gostava dessa fotografia muito eu não posso falar nada padronizada né? porque enfim são vários mas eu não gostava dessa fotografia padronizada eu nunca gostei de ser padrão então quando tentavam me colocar numa caixinha cara dava errado então eu não queria fazer uma coisa que só para ganhar dinheiro porque estava todo mundo fazendo então por exemplo fotografia abstrata eu adoro fotografia abstrata eu faço bastante fotografia abstrata mas às vezes eu fui recentemente convidada para dar uma palestra numa faculdade lá em Brasília e quando eu mostrei os alunos ficaram assim cara eu já fiz coisas parecidas com isso mas para mim era um erro e eu só joguei fora então eu acho que a grande diferença está na maneira como a gente olha se o nosso olhar está treinado ou não para aquilo se você vê beleza ou não naquilo então né? acabei fugindo um pouco mas sim com certeza me influenciou bastante é até legal você comentar isso porque eu vejo assim olhando um pouquinho para a minha história como fotógrafo de casamento quando eu comecei na fotografia eu tentava sempre reproduzir aquilo que eu via dentro dos estúdios que eu trabalhava porque de uma certa forma eu teria que manter o padrão sim do trabalho e participando de workshop indo em congressos conversando com outros fotógrafos de outras áreas acompanhando o trabalho deles de fora eu vejo que hoje se eu pegar sei lá os primeiros trabalhos que eu fiz há 10 anos atrás eu escolheria algumas fotos diferentes ou não eliminaria isso é muito curioso ou não eliminaria algumas fotos que na época eu falei cara isso aqui não serve talvez transformasse em preto e branco para deixar um pouco mais mais lúdico no sentido de de artista para as pessoas porque a gente sabe que usar o preto e branco é um recurso de falar olha isso aqui é um pouquinho fora da realidade porque ninguém enxerga preto e branco preto e branco ninguém tem os daltônicos que vai brigar com a gente não mas assim a maioria a grande maioria não enxerga o mundo preto e branco que ao você transformar em preto e branco para ela aquilo se torna uma linguagem um pouco mais artística ou você dá mais ênfase ao momento a expressão do que ao colorido as cores do ambiente mas é isso assim de quando você tem uma referência e eu volto a usar a questão do não sigo mais fotógrafo de casamento cara é assim se o fotógrafo que eu sigo tem uma estética que é fora só da fotografia técnica que é um vou dar um exemplo que é meu amigo ele sabe que é o Rafa Fontana por exemplo cara ele é o cara que mais faz foto com o horizonte torto que eu conheço na vida sem sobra de dúvidas é bem a cara dele mesmo é o Rafael ele é torto e ele faz foto com o horizonte torto e cara é legal porque as vezes eu me cobro tanto da coisa do do simétrico do alinhado que a hora que eu vejo o trabalho dele eu fico cara por que que eu não me desprendo dessas coisas e faço igual e o trabalho dele é lindo exato e esse erro entre aspas não quer dizer que isso vai atrapalhar o trabalho dele ele é tão bom quanto ou a boa entrega do trabalho exato e aí tendo essa referência a gente começa a analisar as coisas um pouquinho diferente assim começa a encontrar então seguir fotógrafos de casamento é uma boa também né eu acho que seguir fotógrafos de modo geral é legal assim eu acho que existe uma rixa de fotógrafos que do fundo do meu coração eu acho muito esquisito eu acho isso muito estranho eu entendo do mercado né vai pegar meu trabalho não vai mas cara eu tenho excelentes amigos fotógrafos assim que me acrescentam muito e que é uma troca muito gostosa assim eu fiz um eu fiz o bootcamp da Carol bem lá atrás e a nossa galera que fez foi uma galera que ficou muito amiga então assim no começo a gente entrava todo mundo na sala alguém falava cara tô com bloqueio criativo em tal coisa aí vê tal filme vê não sei o que aí a outra pessoa putz eu já tenho uma dificuldade muito maior nessa parte comercial eu brinco assim às vezes ai arte pela arte você do seu quadro e leva eu só eu preciso só pra ver na sua parede é tipo ai gente arte então assim eu preciso às vezes segurar um pouco esse meu lado eu tenho amigos que tem cara então me ajuda nisso aqui e eu acho que eu cresço muito com esses meus amigos e parceiros fotógrafos do mesmo jeito que por exemplo a gente foi no foi até onde eu te conheci no congresso fomos foi onde a gente se encontrou terminou o congresso eu falei gente cata a câmera e vamos todo mundo pra pinacoteca ai todo mundo fotografando as mesmas coisas eu falei não chega e eu fiz um exercício que eu acho muito legal eu fazia com os meus alunos quando eu dava a época que eu tava dando aula tipo assim fecha todo mundo uma sala sai andando para todo mundo para agora você só tem o que tá na sua frente a sua frente para fotografar e a partir disso você tem que fazer alguma coisa então você precisa criar de uma coisa que você não tá pensando o que que vai vir à tona as suas referências então o que você bebe vai né o que você bebe o que você consome vai dizer muito no resultado final por isso que eu tenho essa dificuldade ai não crio porque vai ser plágio porque vai ser cópia porque vai eu acho que tudo depende muito da maneira como você consome se você estuda só pelo instagram porque isso é uma agonia né você abre o instagram aí você olha nossa tá legal uai mas não é a mesma foto que eu vi lá em cima tá tudo igual por que fazer tudo igual a gente tem uma uma possibilidade assim gigantesca eu me empolgo né eu acho muito legal tem uma coisa eu gosto eu gosto de falar isso principalmente para desconstruir um pouco as pessoas falam assim ai mas não pode copiar gente copiar é um processo de aprendizado sim a gente vai para a escola a gente copia o que o professor escreve na lousa ai a gente vai aprendendo chega uma hora que a gente vai escrever do nosso jeito com a nossa letra então copiar é um processo ele não pode ser o resultado final não pode ser o que você vai entregar mas se você fala poxa eu gosto sei lá do Rafa Fontana ai você fala assim cara então deixa eu tentar copiar o que ele faz para eu entender como é o processo e em que momento isso para mim é legal em que momento eu vou pegar uma outra bifurcação eu falo isso pela minha experiência no estúdio que eu trabalhava quando eu comecei cara eu fazia tão igual tão igual que o meu chefe tinha dúvida se a foto era dele ou minha que a gente tinha que olhar a câmera a gente tinha que olhar o serial da câmera ver quem que usou aquela câmera para poder falar não essa foto é minha mas chegou um momento que eu não podia usar a mesma lente que ele que se ele estava com a 70-200 eu só tinha a 24 à disposição ou a 50 milímetros e ai começou a sair diferente e a hora que começou a sair diferente eu falei cara eu gosto mais disso e ai meu trabalho começou a complementar o trabalho dele não ser igual e hoje se eu pegar o meu trabalho é completamente diferente do que eu entregava para ele então assim por que? porque eu copiei entendi como era o processo a técnica que ele usava o estilo que ele fazia e cara aos poucos com os cursos com os workshops com as pessoas que eu comecei a acompanhar eu fui entendendo o que era para mim e o que não era o que eu gostava e o que eu não gostava o que o cliente gostava e o que o cliente não gostava para poder entregar hoje o que eu entrego hoje o meu foco é muito mais no que as pessoas estão sentindo na hora da foto um sorriso uma emoção um choro uma lágrima do que a estética em si da simetria apesar de usar a simetria muito para compor o quadro mas é o meu jeito de representar de entregar isso mas foi um processo eu copiei e fui desenvolvendo o meu jeito pronto é exatamente isso existe beleza nesse processo porque você pode tentar copiar de várias pessoas digamos assim e aí você vai introduzindo várias coisas de vários lugares para você fazer o seu se você criar uma coisa do zero gente a gente está em 2024 não tem como você criar do zero entendeu não existe isso então é que nem por exemplo vou trazer a moda que é algo que eu gosto muito cara está sempre voltando esses dias voltou a calça de cintura baixa sei lá porque esse negócio voltou mas está todo mundo usando novamente então são são reciclagens que a gente tem que fazer e eu acho que é nessa hora que entra outros tipos de arte para acrescentar na nossa fotografia que assim sinceramente pelas aulas que eu já dei os cursos que eu dou conversando com amigos fotógrafos as pessoas não bebem e é uma coisa que eu de novo vamos pegar o instagram das pessoas para ver quem eles seguem muita gente a gente ouve a pessoa sobe no palco nas palestras e fala não você tem que se inspirar em pinturas em filmes e aí você pergunta você vai ver o que a pessoa está fazendo vamos lá você vai nos stories dela e ela não está fazendo nada disso ela não está num museu não está num cinema ela está simplesmente só mostrando o bastidor do trabalho dela ou seja ela está recorrente fazendo a mesma coisa exatamente ah mas nem sempre a pessoa mostra tudo não ok não vamos entrar nesse mérito senão a gente também não vive porque se o cara tinha que filmar tudo que ele está fazendo ele não vai realmente não vai dar para ele estudar mas tem muito disso no discurso é bonito as pessoas falam muito de beber de outras fontes e no final a prática nem sempre é ela recorre ao instagram para ver a pose o lugar que a pessoa foi fotografar e como é que a pessoa está fazendo o tratamento o famoso você me vende esse preset gente esse negócio de preset é uma loucura tem gente que não dá o preset de jeito nenhum outras pessoas as outras vendem outras pessoas vendem então assim mas querendo ou não como você trata a sua fotografia no final também diz muito sobre você então eu entendo não vai entrar nessa discussão eu prefiro outras discussões essa deixa deixa pra lá mas por exemplo eu sempre ia dar um corte tão bom fazer uma discussão uma polêmica dessa olha eu já sou muito polêmica em muitas coisas não precisa de mais uma então por exemplo eu sempre gostei muito de cinema e a partir do momento que eu comecei a entender que dava pra juntar as coisas eu comecei a ver os filmes de maneira diferente o que eu comecei a fazer existe o diretor de fotografia então eu comecei a estudar os diretores de fotografia do cinema comecei pelos filmes do Christopher Nolan que é um diretor que eu gosto muito e comecei a a ver o que esse diretor de fotografia faz por que esse filme ganhou como melhor fotografia por que existe essa conexão do cinema fotografia e aí a partir desse momento eu vi que cara se conecta afinal de contas o cinema o vídeo são vários frames que estão que estão conectados então por exemplo e aí também foi outra outra coisa interessante de trazer referências que eu também gosto muito dos filmes do Tarantino cara não tem nenhum diretor no mundo ou nenhuma pessoa no mundo que traga tantas referências pros próprios filmes ele pega tanta coisa de tanto lugar diferente que ele conseguiu criar um estilo único catando milhões de referências você fala o nome do Tarantino você pode não entender sobre arte você pode não estudar você pode nada mas você sabe quem é o Tarantino e sabe quais são os filmes que ele fez sabe quais são os filmes às vezes não precisa nem saber que foi ele que fez você vê dois, três takes você fala meu, isso aí tem cara Tarantino é isso ele não tem ninguém mais assim você pode ver as entrevistas dele o que ele fala não tem ninguém que pegue mais referências ele traz referência de tudo quanto é lugar e coloca tudo num bolo maluco que funciona e é ele não tem ninguém que faz isso igual a ele então eu acho que você beber referências por exemplo eu cito algumas pessoas depois gente inclusive vocês podem anotar esses nomes estudei essas pessoas o meu diretor favorito de cinema é o Akira Kurosawa japonês e por exemplo o Akira ele pintava as cenas dele então antes dele gravar antes dele posicionar antes de tudo ele ia lá pintava toda a cena para depois transportar isso para o cinema assim é uma junção clássica de como você pode se inspirar em outras artes para trazer para o seu trabalho as fotografias do cinema do Akira são sensacionais todos os grandes diretores depois dele bebem do Akira e o cara estava lá pintando então por que a gente não pode ver uma pintura sei lá ver a paleta de cores ver o que aquela pintura diz e trazer isso para a nossa fotografia de tudo enquadramento momento narrativa a estética narrativa fotógrafo tem problema às vezes com narrativa gente está tudo ali é só fazer você está falando de cinema japonês eu estava pensando aqui em casa eu assisto muito legal porque as meninas adoram desenho japonês então amigo Totoro Pony todos os desenhos deles é o dia inteiro assistindo desenho japonês elas adoram arrasou elas gostam são apaixonadas inclusive tem um que a Sofia que é a mais nova 3 anos ela fala pai quero o desenho da menina do cabelo preto é um novo que saiu no netflix eu sei qual que é acabou de sair chama imaginário alguma coisa assim eu não assisti ainda mas eu sei qual que é de ontem para hoje ela assistiu umas 24 vezes ela termina é a vez dela de assistir televisão ela fala pai põe a menina do cabelo preto então é isso a gente hoje eu não tenho muito esse contato com o cinema ou nos filmes na tv porque tem as meninas em casa que tomam conta da televisão e a hora que eu posso sentar e fazer alguma coisa eu vou trabalhar porque senão eu não consigo eu tenho de 2 anos e 8 meses então eu te entendo então se não as minhas inspirações hoje seriam Pepa amigo Totoro deixa eu fazer uma pergunta que é um pouco filosófica a gente está falando disso até agora mas é um pouco filosófica mas pra você porque a gente fala de arte e cada um tem um nível de concepção ou uma percepção sobre o que é arte pra Camila o que é arte é filosófica é uma discussão milenar é uma questão de opinião no meio do podcast enfim vira e mexe me fazem essa pergunta e eu gosto muito de citar um artista que eu acho fenomenal que é o o Edward Munch do Grito não essa parte eu quero cortar que não era dele que eu queria falar é da Fonte como é que é gente da Fonte do chão do chão pronto lembrei pronto pode ser é porque eu misturei eu misturei os nomes péssimo meus professores iriam acabar comigo se eu fizesse isso posso continuar então eu gosto muito de citar e de lembrar do chão que era um artista que é o famoso a Fonte que ele pegou o pinico virou de cabeça pra baixo e colocou lá Mutt Armutt e foi assim uma ruptura dentro dessa cena artística porque já estavam as obras já vinham de milhões e milhões e quando ele traz isso ele fala muito de obras ready make tipo assim o negócio tá pronto eu só transformo aquilo em outra coisa e por que isso não pode ser arte então e aí ele traz também o conceito de que principalmente quando a gente volta nos pintores lá atrás antes da fotografia que você tinha ah eu vou ser pintor então tá aqui o quadro vou pintar eu quero tal coisa então assim o meio era o principal e não a ideia e aí ele vem com toda essa ruptura dizendo gente vocês tem que prestar atenção que na verdade a ideia importa mais o meio é uma consequência o que você vai fazer com isso aí é você pode você tem um sentimento você tem uma narrativa você pode fazer cinema você pode fazer uma obra de arte você pode o meio não interessa ainda mais hoje em dia século né a gente tá em 2024 é muito difícil você ser só fotógrafo você faz milhões de coisas relacionadas ao trabalho mas se precisa gravar você vai gravar se precisa editar você vai editar então a gente acaba tendo que ser multifuncional e interconectar diversas coisas então arte pra mim respondendo a sua pergunta é a possibilidade de uma ideia e de que algo que só existe na minha cabeça seja colocado pra fora pra que outras pra que seja palpável a outro seja palpável de tato de audição de visão independente do que seja mas aí se a gente falar de interpretação porque uma coisa é a minha cabeça inclusive eu faço algumas piadinhas que só eu entendo a outra coisa é a percepção da pessoa porque a gente falou aqui de bagagem de bagagem cultural de experiências de vivências você acha que a arte no sentido da concepção parte de quem a faz ou de quem a vê as duas coisas depois que você põe arte no mundo ela não é mais sua como os outros vão interpretar você desapega e aí a mesma obra de arte sei lá três pessoas estão olhando se uma sabe bastante de arte ela vai olhar as pinceladas uma pintura por exemplo ela vai olhar as pinceladas vai prestar atenção qual foi a gramatura do canva que esse determinado pintor usou qual foi o século milhões de coisas a segunda pessoa não entende nada sobre arte mas sei lá gosta de luz e sombra então essa pessoa vai prestar muito mais atenção na luz e sombra e ela vai contar a história pra ela mesmo através das vivências dela e a terceira vai prestar atenção em outra coisa então eu acho que a obra de arte ela é tanto de quem a faz como de quem a consome eu acho que é uma junção e aí se você é artista botou no mundo você desapega senão você vai a pessoa fala ai a minha interpretação foi essa e você tá lá se descabelando não foi isso cara paciência já foi a sua inquietação já foi colocada no mundo e agora o que o outro vai fazer com a sua própria inquietação a interpretação dele e aí eu já emendo a outra pergunta que teoricamente é polêmica a gente poderia considerar fotografia arte eu acredito que sim e aí a gente junta exatamente com isso a ideia a ideia do que você quer passar também se passa pelo fotógrafo é claro que tem fotos que a gente vai tirar só pra registrar alguma coisa mas é porque assim pra mim é muito difícil na minha cabeça a concepção das pessoas simplesmente fazerem aquilo por aquilo só fotografar por fotografar é eu não vou dizer todos porque é uma palavra muito forte mas eu acho que em sua grande maioria os fotógrafos são um pouco mais sensíveis que seja a luz que seja sentimentos existe alguma sensibilidade em algum lugar ela pode ser meio escondida tá bem lá no fundo mas eu acho que existe mesmo sendo uma fotografia mais comercial por exemplo fotografia publicitária de uma caneca de um copo mesmo eu acho que tem momentos eu não faço só fotografia artística eu faço outras coisas também quando eu tô fotografando meu filho só com meu celular do jeito que dá enquanto tá ali misturando a panela cara sai tudo errado mas aquilo tem um sentimento tão grande pra mim aquilo pra mim é arte quando meu filho crescer e ele voltar nesse lugar a quantidade de sentimentos e a quantidade cara foi arte porque eu faço sei lá porque eu sou formada na fotografia porque eu faço pós história da arte aquilo tem que ser arte não necessariamente mas pra mim que fiz aquilo que é o meu filho aquilo pra mim é arte pro outro não vai ser então eu acho que em alguma medida todo fotógrafo é artista nem que seja 0,1% eu acho eu prefiro acreditar nisso pegando um pouquinho desse questionamento dessa discussão quando eu falei que ia gravar aqui com você que abriu a caixinha de perguntas veio uma mensagem que de uma certa forma mexe um pouco porque eu tenho essa vivência você tem essa experiência também que a pessoa escreveu assim todo fotógrafo será que é artista? ela falou porque eu vi a palestra da Camila adorei acho incrível como ela vivencia a arte como a arte ela falou mas não é pra mim aí eu falei assim tá não é pra você justifique a sua resposta e ela falou assim cara ela falou assim ela falou não sei te explicar mas é tipo assim pra mim eu fotografo os aniversários infantis e volto pra casa tenho que lavar roupa tenho que cuidar do meu filho levar pra escola e tenho que fazer não sei o que ela falou assim eu não consigo de uma certa forma encaixar isso na minha cabeça essa vivência essa experiência da arte na minha vida ela falou sabe quando eu não encontro o caminho pra prazer tipo aqueles desenhos de jornal é tipo aquele labirinto que você nunca chega no final certo ela falou assim não me encaixa eu queria que você pudesse assim sei lá de repente ter também essa experiência porque você é mãe você também vencia o dia a dia em casa eu também lavo roupa gente deixa eu falar uma dica não existe arte na arte de lavar roupa tá você pode ser boa e fazer isso mas arte não existe então tem os momentos que ela não é artista não gente tem vários momentos na madrugada menino doente fazendo almoço levando menino pra escola lidando com gente eu sou uma pessoa normal tá eu como né onde era que nem aquele programa da Globo o que eles fazem onde eles dormem eu sou uma pessoa normal mas eu gosto de trazer isso pro meu dia a dia então é uma pergunta eu tô é porque eu também vivo o que ela vive mas eu acho que são escolhas então por exemplo eu nem sempre olhei as coisas como arte então existiu um literalmente existiu um determinado momento da minha vida que eu já tinha esse desejo de ser artista mas não tinha tido coragem ainda de dar esse esse passo e eu literalmente me imaginei no futuro como eu gostaria de estar e o que eu teria que fazer pra estar nesse lugar e aí eu comecei a mudar algumas coisas na minha rotina então assim uma vez por semana eu procuro ir pra algum lugar que vá mexer comigo de algum jeito que eu consiga ver a arte mas por exemplo eu sou a louca da luz eu vejo luz todo lugar que eu entro eu vejo luz é tão isso é tão intrínseco que os meus amigos que não são fotógrafos eu também sou louco da luz em casa eu apago todas fica tudo aceso a hora que eu falo eu tenho que pagar a conta de luz pois é mas assim de luz entrando virou piada entre os meus amigos às vezes eu tô em casa aí chega uma foto de alguém aleatório assim nossa eu vi essa luz olha que luz linda então porque eu falo isso constantemente então meu olhar tá treinado pra isso então se eu vou assistir um filme eu vou olhar a cor dos realces eu vou olhar como ele faz a composição e assim às vezes as pessoas acham que eu não tenho técnica tudo no filme cara grande mentira eu tenho uma base técnica gigantesca assim eu brinco com o meu amigo que inclusive tá sentado ali que ele faz umas coisas maravilhosas no feeling assim que eu olho e falo cara fantástico você sabe o que você fez? aí ele não eu fiz porque é assim que eu sei fazer então tipo ele é assim eu não eu estudo pra caramba eu vejo as coisas pra caramba mas essa é a maneira como eu consegui introduzir isso tem pessoas que vão pela vivência e vão fazendo então assim eu não sou a pessoa só do feeling até porque eu gosto de estudar então eu vou atrás pra entender e todas essas coisas o estúdio Ghibli por exemplo eu fiz um curso todo baseado nos estúdios Ghibli porque eles têm assim uma coisa fantástica que os japoneses fazem que são os infinitos no meio de uma grande confusão então Totoro por exemplo tem uma cena que assim gente eu sou bem chorona tá bem emotiva que eu choro e as cenas são sei lá é um minuto que tá chovendo com certeza eles estão no ponto de ônibus e aí existe uma teoria que vem também dos japoneses que eles falam a teoria do rá que é o tempo de uma respiração e hoje em dia nesse mundo acelerado o tempo de uma respiração são os 3 segundos de um rio do tiktok que você perdeu e os japoneses mantém isso o tempo do rá e essa cena pra mim do Totoro que tá a chuva eles no ponto de ônibus e é só isso que acontece e tá só chovendo não tem ah eu me emocionando não tem como você não se emocionar na beleza da espera que tá acontecendo ali e tudo que envolve aquilo aí por exemplo teve tem uma série nova não sei se é japonesa ou se é coreana 8 alguma coisa da Netflix cara a hora que começou são eles pegaram os estúdios Ghibli tudo dos estúdios Ghibli e botaram naquela série eu comecei a assistir eu falei gente será que eu falo sobre isso no Instagram será que sou só eu que tô vendo isso mas é uma referência assim descarada então eu acho que que tudo depende da maneira como você olha não necessariamente lavando roupa né porque aí não dá pra prestar atenção né você vai botar o sabão em pó nossa esse azul esse real não você só vai lá vai menino chorando é um monte de coisa acontecendo mas enquanto você tá sentado com seu filho assistindo estúdios Ghibli você pode tá analisando aquilo e como aquilo pode entrar como arte na sua vida e é uma coisa tão simples né sentar com o filho porque com certeza é um tipo de desenho que a criança vai assistir ou vai gostar de assistir vai prestar atenção e você vai olhar de uma outra maneira e depois se assistir 24 vezes você não precisa prestar mais atenção na história você pode prestar atenção nas outras coisas nas outras coisas não isso é muito legal e falando um pouquinho disso de realmente aproveitar esse momento que de repente você tem com o filho pra poder buscar as referências e vou falar que essa é uma dificuldade minha justamente por não me achar artista talvez eu assista algumas coisas sem a preocupação de buscar referências como utilizar essas referências ok você acabou de falar de uma cena a grande maioria vai pegar vai pôr o Totoro se não assistiu vai assistir agora e vai parar nessa cena pra ficar assim o que a Camila viu nesse um minuto de chuva parada no ponto de ônibus e vai tentar buscar referência afinal de contas afinal de contas não como você Camila diria pras pessoas quando elas pararem pra fazer uma análise como essa como elas podem observar e aplicar isso depois no trabalho no desenvolvimento não necessariamente amanhã eu vou fazer uma foto na chuva com as pessoas respirando no ponto de ônibus isso é plágio gente isso vai ser plágio como ela vai pegar essa inspiração de perceber algo uma narrativa uma estética um momento e aplicar na fotografia no trabalho no desenvolvimento do trabalho mais pra frente tá primeiro não comecem pelos estúdios você vai chorar mais do que você vai prestar atenção porque é muito complexo o que eles fazem assim eu de verdade eu tenho um apreço assim pelos japoneses gigantescos porque eles conseguem nas coisas muito simples fazerem o muito então eu acho que é uma complexidade tem muita referência cultural que é difícil pra gente estar no ocidente entender exatamente então se você não bebe um pouco mais da cultura japonesa tem coisa que você vai olhar e falar que nem vários um monte de espírito tá o que é isso vai depender da criança você vai ficar morrendo de medo porque na nossa cultura no Brasil espírito é um negócio pra você ter medo mas pros japoneses é outra concepção então não comecem pelos estúdios Ghibli mas também não vai assistir Naruto né que não é não é esse tipo de referência não é estúdios Ghibli gente assistam vale a pena eu acho que eu começaria de maneiras mais simples eu gosto muito da pintura eu acho que é a que eu mais trago pro meu pro meu trabalho eu gosto muito da época renascentista por causa da paleta de cores da maneira como eles retratavam as mulheres eu me identifico com isso mas eu acho que o cinema é uma das maneiras mais fáceis da gente trazer isso pro nosso trabalho o que eu faço eu escrevo muito então as vezes eu assisto filme literalmente com caderninho sério bem nerd gente eu já deixei é pra caramba pra caramba por isso que eu faço sozinha se um dia você falar Ravon você não fala hum não mas as vezes eu finjo tá eu finjo não eu tô aqui mas eu tô assim gente aquele às vezes saem nossa muito azulado né você percebeu o contraste dessa cena azul com a melancolia da próxima ser vermelha a pessoa aham Camila tá deixa eu assistir em paz deixa eu assistir em paz mas eu de verdade eu faço isso eu normalmente assisto filme duas vezes porque a primeira vez eu não presto atenção na história eu vou olhar a parte técnica o que que eu consigo trazer daquilo e a segunda vez eu assisto beleza vou só assistir esse negócio agora eu vou aproveitar mas por exemplo você pode prestar eu acho que pra pós-edição é muito legal o cinema porque você tem a depender do filme que você que você assiste eu gosto muito de um filme eu fiz um ensaio baseado nesse filme Paris, Texas você tem muito em algumas cenas que são cenas de amor eles trazem os realces um pouco mais pro rosa então isso já remete porque uma coisa que a gente tem que entender é que não em todos mas em boa parte principalmente esses grandes diretores tudo tem um porquê o realce dele tá azul naquele momento por um motivo a sombra tá mais acinzentada por um motivo e ele filmou daquele jeito por outro motivo tem um filme gente todos os fotógrafos precisam assistir esse filme chama The Third Man bom depois desse episódio aqui fotógrafo não vai mais trabalhar vai passar assistindo desenho japonês e filme no cinema e o pior é que eu me importo nas diferenças né enfim mas é um filme dos anos eu não sei se é dos anos 20 é um filme antigo preto e branco que fala de um terceiro homem que tá sempre em cena mas esse homem nunca aparece como que ele faz isso os ângulos que ele usa são extremamente intencionais interessantes e belos que você consegue sentir esse terceiro homem na cena como que esse cara deu conta de fazer isso como que eu consigo trazer toda essa narrativa pra uma única foto dessa maneira cara eu estudo o filme quais foram os ângulos que ele usou como foi o preto e branco dele como que ele posicionou as pessoas na cena relacionadas a sombra relacionadas a luz pra criar toda essa narrativa então eu acho que mais ou menos é mais ou menos isso tem um exercício que uma vez eu participei do workshop do Danilo Siqueira que é um fotógrafo também que eu adoro o trabalho dele já tive a oportunidade de ver os bastidores porque eu trabalhei com ele em dois casamentos então e tem um exercício que ele fez no workshop dele que eu achei muito bacana ele passou um filme pra todo mundo e pediu pras pessoas fazerem prints de algumas cenas então ele falou assim vocês assistem um filme a primeira vez o filme inteiro pra vocês entenderem aí vocês vão escolher as melhores cenas as cenas que mais de alguma forma tocaram vocês vocês mais gostaram pela estética enfim e ele falou façam um print dessas cenas pra vocês começarem a ter como referência então seria mais um hoje em dia a gente consegue assistir a foto no computador por exemplo a foto assistir o filme no computador então você pode ir lá assistindo o filme se a cena é legal o enquadramento tá legal a cor tá legal dá um print na tela e pra você começar a ter uma pastinha lá de referências e cara aproveita as vezes o tempo livre pra falar assim ó fulana vem aqui chama a esposa o marido a filha a vizinha o cachorro e tenta reproduzir de novo a gente tá falando da parte da cópia sim começa a copiar pra ver se você começa a entender você vai usar uma abertura e você vai errar você vai usar outra você fala pô esse aqui encaixa mais ou vou usar a luz sei lá da janela não rolou vou tentar pôr uma luz de led pra ver se isso rola e fazer o negócio pra você começar a entender e aquilo de alguma forma começa a fazer parte da sua bagagem é um exercício pra você ir praticando e usando essas referências e tá trazendo das coisas desses três dias você tá sentado no sofá assistindo seriado na Netflix sem trabalhar e eu acho que assim a gente eu acho que uma coisa que eu também falei bastante na palestra que foi engraçado porque eu falei assim meio e foi uma coisa que as pessoas ficaram repetindo a gente precisa olhar o mundo mais como uma criança caramba eu tinha acabado de ler essa pergunta na pauta tá vendo tá fluindo porque depois de um tempo a gente acha que é só trabalho que só tá cara o dia a dia é pesado é puxado suga as energias você coloca uma criança pra no meio de um parque ela vai ver milhões de coisas que você normalmente não vai ver ela vai ver a formiguinha que tá passando com o galinho lá e aquilo pra ela é fantástico então eu acho que a gente perde isso quando a gente vai crescendo eu escutei esses dias um negócio muito interessante que artista tem um certo a gente pode fazer algumas coisas que pessoas normais não podem mais ou menos mais ou menos isso assim a gente pode ser meio bobo a gente pode fazer umas coisas que todo mundo vai olhar e falar o que que é isso sabe sair pintando as coisas de um jeito diferente cara erra testa erra às vezes o erro pode dar muito certo às vezes pode dar tudo errado mas a gente tem essa liberdade poética você é meio doido então incorpora um pouco dessa loucura e vai olhar o mundo dessa maneira cara se fosse meu filho aqui por exemplo o que que ele perceberia o que que seria interessante pra ele nesse lugar eu tenho mania de andar com a minha câmera na bolsa pra onde eu vou às vezes não uso mas às vezes eu paro a luz entrou de um jeito eu tenho uma foto que eu gosto muito não, o outro jeito tem o celular né às vezes você não precisa nem levar a câmera com o celular pois é mas eu acho que não, ok cada um é polêmica cada um tem a ferramenta que acha que consegue eu também não gosto de fotografar com o celular eu prefiro estar com a câmera na mão é que eu acho que existe beleza da câmera aí ó eu também é dramática enfim é sobre isso existe a beleza de você se preparar pra aquele momento e não só tirar algo do bolso eu acho que pra mim a fotografia ela não acontece fora ela acontece primeiro dentro de você e a partir daqui você coloca ela pra fora é claro que depois de um tempo é tudo muito automático mas eu acho que a fotografia ela é anterior ao próprio momento então o celular eu acho que a gente perde essa linha que eu acho muito importante eu sou meio saudosista com algumas coisas então eu só tô falando que não tem desculpas mas eu não ando com a câmera tá aqui não tem mesmo uma câmera você tem é o processo sempre que talvez eu também se for viajar você vai ver eu muito mais com a câmera na mão fazendo a foto do que com o celular mas talvez seja até uma falta de segurança ou confiança do tipo pô eu sei fazer com o celular mas com a câmera depois eu posso fazer em hall posso mexer nisso posso mexer naquilo a qualidade vai estar maior tá num lugar de conforto também é porque depois de um tempo a câmera se torna meio que extensão do nosso corpo então eu entendo mas é isso e aí eu queria falar um pouquinho dessa questão do processo criativo porque a gente tá falando de criar uma bagagem mas depois você precisa de ter alguns processos algumas coisas que te façam aplicar e eu vou falar a gente brincou aqui um pouquinho off que se eu preencher o checklist de TDAH eu devo passar umas três vezes na lista e fazer um check umas três, quatro vezes em cada item tem uma certa dificuldade pra eu organizar as coisas e uma certa dificuldade pra realizar às vezes eu tenho a ideia sei o que seria possível as ferramentas que eu deveria usar pra fazer isso acontecer e não consigo tirar do papel por X motivos como é que você faz dentro do seu processo criativo como é que é o divertido o divertidamente como é que é o divertidamente agora existe o verbo divertidamente como é que é o divertidamente dentro da sua cabeça pra que isso saia de uma simples ideia pra um projeto que tenha um sentido que aquilo realmente expresse aquilo que você queria trazer pra fora tá, legal eu acho que a primeira coisa que eu preciso dizer é que o processo nunca é linear às vezes as pessoas olham e eu já olhei outros fotógrafos assim nossa ele faz tudo incrível o processo dele deve ser super cara não é cada um tem um processo mas o que eu faço pra que isso porque senão eu só fico cheia de ideia e isso às vezes é um problema que eu sofro eu gosto muito de ler e aí eu fico só fazendo isso e não boto não boto em prática então às vezes quando eu vejo que eu tô muito ali imersa só nisso uma das coisas que eu faço é me forçar a fazer uma produção por semana e aí você coloca isso como por exemplo se a pessoa marcar um ensaio com você você não vai estar presente no ensaio você não vai lá fazer não é um compromisso que você tem com a outra pessoa esse é um compromisso que você vai ter com você mesmo porque se você não fizer você não sai do lugar então beleza marquei lá eu gosto de fotografar as quintas-feiras as quintas-feiras você põe na agenda você fala assim ensaio Camila Vieira eu mesmo sou cliente hoje eu coloco falo produção ou qualquer coisa e eu vou e aí o que eu normalmente faço eu gosto sei lá peguei um filme X beleza qual a paleta de cor desse filme o porquê que eu gostei desse filme o que desse filme que eu quero trazer pro meu ensaio quais são os tipos de composição que ele usou e aí vou listando todas essas coisas eu literalmente escrevo beleza e aconteceu mais ou menos isso vamos supor que seja um filme de época talvez e eu quero trazer referências de época então eu quero sei lá um vestido dos anos 60 então eu coloco lá o que arrumar por exemplo vestido tal ir a brechó fulano de tal você faz um motherboard exatamente e aí eu vou dando todo o checklist no negócio e vou fazer a minha produção sempre dá certo? não mas eu coloquei em prática e de alguma maneira aquilo acaba se internalizando tem alguns que dão muito certo que eu falo caraca a minha mente maluca funciona de um jeito interessante tem outros que eu falo cara que bosta como lidar isso de novo eu vou usar como coisa minha porque eu não sou uma pessoa que pensaria nisso pra fazer como lidar com a frustração porque a partir do momento que você tem a ideia você tenta fazer e dá errado a primeira coisa que uma pessoa faz é falar meu não vou fazer mais deu errado não vou né como lidar com esse sentimento de falar meu vou tentar de novo vou fazer outra coisa vou me forçar buscar fazer isso de uma outra maneira porque tem aquela história da lâmpada da Benjamin alguma coisa que ele tentou sei lá mil e uma vezes que fazia a lâmpada e aí falaram pô mas você nunca desistiu ele falou não é que eu não desisti eu descobri como faz a eletricidade a lâmpada mas eu descobri mil e uma maneiras de como não fazer exatamente você precisa ser muito resiliente pra tentar mil vezes e não dá certo mas hoje em dia a gente sabe que é um uma grande dificuldade das pessoas é lidar com a frustração como lidar com isso quando você tenta algo não rola pra você pular pra uma outra ou tentar de novo fazer o negócio dar certo é eu já eu já me paralisei muito muito mesmo por causa de medos ou de errar e falar cara isso aqui não é pra mim eu passei eu passei um tempo do da minha carreira muito frustrado tipo assim cara quer saber alguma coisa eu não sirvo pra isso eu vou fazer outra coisa sei lá vou voltar a estudar pra concurso público o que que eu vou fazer e quando meu filho nasceu quando o Leon nasceu eu lembro de estar ele pequenininho assim sei lá tinha uns 15 dias e olhando pra ele eu pensei cara o que que eu gostaria que o meu filho falasse sobre mim lá na frente se perguntasse pra ele quem que é a sua mãe eu queria muito que ele me visse na minha completude e pra que essa completude existisse eu precisava tentar com medo mesmo e aí eu acho que não existe erro eu acho que existe aprendizado foi aí que o meu mindset mudou não foi errado o que eu fiz foi uma maneira que eu aprendi de não fazer e aí você segue ou que me trouxe um aprendizado de repente tem uma técnica que você tentou nesse não deu certo você fala pô mas isso aqui pode funcionar em outro momento em outro processo então a fotografia é muito apesar assim hoje é tudo muito digital a gente consegue arrumar tudo mas esse processo da fotografia é interessante e por exemplo outro assunto polêmico inteligência artificial esse eu adoro eu não tenho nem natural nem sem mexer eu adoro inteligência artificial eu uso inteligência artificial eu acho que todo fotógrafo deveria saber mexer no Mind Journey ou em algum desses porque é um aprendizado assim significativo o que dá pra gente fazer naquele negócio é surreal e eu sei que esse é um assunto super polêmico mas eu compro essa polêmica porque eu sou a favor da inteligência artificial porque ela não é simples de usar então o Mind Journey por exemplo que é o que eu gosto de usar você vai a fotografia precisa estar muito pronta na sua cabeça pra você mandar ele fazer então sei lá você quer uma cena parecida de um filme do Wes Anderson você vai ter que colocar lá exatamente o que você quer uma dupla de mulheres tomando café ao entardecer em Paris com a luz entrando em 45 graus com a lente com diafragma 1.4 24 milímetros você tem que desconstruir a imagem tecnicamente o que você faria pra fotografar com a câmera você tem que você faz o inverso o processo inverso a sua cabeça tem que estar funcionando muito bem pra você dar conta de fazer aquilo eu sempre passo esse exercício pros meus alunos porque não é simples então eu acho que a gente tem que unir as duas coisas sinceramente não acho que vai substituir o fotógrafo o humano nunca será substituído e a gente somos pessoas os seres humanos precisam ter contato eu não acho que vai chegar esse momento então eu acho que a nossa profissão não vai acabar mas como que a gente faz pra juntar as duas coisas pra fazer o nosso trabalho crescer eu gosto disso como que eu posso crescer com isso e não me paralisar diante disso e aí você vai embora eu me divirto muito com a inteligência artística é legal é legal até uma questão de exercício assim às vezes eu pego pra brincar quero fazer umas coisas malucas inclusive eu até postei esses dias que é assim sempre que alguém fala assim a fotografia me escolheu vem na minha cabeça uma máquina fotográfica jogando uma pokebola e o fotógrafo saindo de dentro e eu sempre quis trazer esse desenho que tava na minha cabeça pro contexto e aí com a inteligência artificial hoje você descreve a situação assim mas eu passei muito tempo tentando adaptar o que eu queria até não é difícil? até a inteligência artificial entender exatamente o que era aquilo que eu queria dizer algumas deram certo outras nem tanto várias várias minhas dão errado até eu começar a entender o processo porque assim não adianta só você dizer pra ele você também tem que entender como que ele entende o que você diz então é um processo complexo de muita criatividade eu acho que todo fotógrafo cara deu bloqueio criativo vai pro Mind Journey vai tentar escrever uns negócios vai sair muita coisa ruim aí uma hora sai um negócio legal você fala putz então deixa eu ir mais ou menos por esse caminho aqui e aí você faz até um momento por exemplo de repente a pessoa fala assim poxa mas eu tô tentando assisti o filme que a Camila me falou selecionei a cena que eu queria mas poxa não consigo reproduzir porque ou não tem um cenário ou não tem a pessoa ou não tem a roupa cara você não precisa exatamente pegar a câmera e fotografar aquilo você tem a possibilidade de criar de escrever na imagem que tá na sua cabeça então a inteligência artificial vai te gerar aquela cena e que mais pra frente o dia que você tiver a oportunidade você reproduz fotograficamente pra poder isso colocar num portfólio ou usar isso como referência pra algum trabalho que é uma questão que a gente fala muito no tempo livre afinal de contas você tá praticando aquilo que você vende que é eu falo eu uso eu gosto muito de usar isso na minha palestra quando eu falo sobre freelancer qual é a vantagem do freelancer a vantagem de ser freelancer é que você tem tempo ou deveria ter mais tempo pra fazer aquilo que você quer e que nem sempre vai te trazer retorno financeiro sim então por exemplo ah eu sou freelancer eu pago minhas contas com os trabalhos no final de semana e durante a semana pra mim Rafael eu faço a pauta do programa venho aqui gravar publico as coisas no perfil do papo ou seja o freelancer me dá a possibilidade de produzir conteúdo pra fotógrafo pras outras pessoas é a possibilidade delas ter mais tempo porque ela não precisa atender não precisa fazer pós-venda não precisa fazer pós-produção é mais tempo pra poder estudar e praticar aquilo que talvez naquele momento não tenha retorno financeiro mas que vai trazer mais conhecimento mais experiências pra ela desenvolver a fotografia dela exatamente exatamente terminamos aqui pode que não tô brincando mas aí o que eu queria falar pra você é falando um pouquinho disso né o seu trabalho hoje tem uma estética muito artística o seu trabalho é vendido como um trabalho artístico um trabalho que a gente chamaria de comercial como é uma fotografia de casamento uma fotografia publicitária só que a gente sabe que no final das contas pra ser criativo os boletos devem estar pagos devem estar quitados como é ou como faz pra transformar uma coisa artística em algo comercial afinal de contas alguém precisa comprar isso de você mesmo sabendo que você tem uma certa dificuldade às vezes você quer dar pra pessoa e não é bem assim que funciona não sei se você souber me responder não assim eu faço coisas comerciais também vira e mexe eu faço eu acho que a parte que eu é porque apesar de já ter de já estar sendo assim de já ter muita coisa acontecendo eu tive coragem literalmente de dar espaço e assumir eu sou uma artista visual tem um pouco mais de um ano então eu fiz a minha primeira exposição no Mané Garrincha que é o estádio de Brasília cara eu tive assim nossa foram muitas crises o que eu tô fazendo eu sou uma farsa pra que eu fui inventar ligava ligava pra minha amiga chorava uma grande amiga que eu tenho eu lembro que ela ficava calada no telefone aí ela falava parou acabou falei tá agora eu tô mais calma então desliga o celular e vai abordar suas fotografias você tem coisa pra fazer anda logo então assim e aí quando eu fiz a exposição e eu vendi quase todas as obras foi aí a hora que eu olhei e falei putz eu acho que que isso aqui tá indo então assim eu confesso que eu ainda não achei eu ainda não fiquei rica com isso ainda não fiquei mas existem diversos fotógrafos diversas pessoas que vendem quadros por 30 mil 40 mil o meu objetivo é estar numa loja brasileira recomendo não conversar com o Gabriel Vic Bold porque senão sentem depressão ele já vendeu o quadro por um milhão de reais isso entendeu a fotografia mais cara vendida no mundo se eu não me engano foram 12 a fotografia mais cara na época era 4 milhões de dólares e foi e tava gente assim na boa fotografia é linda mas parece o negócio do Windows é linda maravilhosa é a fotografia do então tipo assim tudo depende o negócio do site eu acho que é importante pra mim o que foi importante as minhas obras de arte pelo menos essas da exposição Fio são obras de arte única então se você faz uma obra de arte única ela você consegue colocar um preço um pouco mais elevado então por exemplo eu literalmente bordo nas minhas fotografias nunca um bordado vai ser vai ser como o outro então as minhas fotografias tem toda uma história a exposição Fio ela começava num lugar até outro lugar era literalmente uma jornada que o Fio conectava todas essas obras então normalmente quando a pessoa entra dentro da exposição e você apresenta aquilo pra ela obra de arte é muito pelo que a pessoa sente quando ela vê aquela obra de arte e pela narrativa também e pela narrativa sim claro então eu acho que é nesse ponto assim eu acho que eu falho várias vezes eu preciso melhorar nesse ponto eu tenho um amigo que fala senta aqui que eu vou fazer esse negócio acontecer pra você mas eu faço muita coisa comercial também porque eu preciso pagar minhas contas e aí uma observação vou falar é um comentário que eu ouvi quando eu trabalhei numa agência agência que era de um professor meu me formei em publicidade esse professor me contratou e aí eu ouvi de uma coisa de um outro professor de administração que ficou muito marcado e que eu acho que pra nossa área funciona às vezes às vezes não na maioria das vezes porque esse professor meu sempre foi o cara da criação apesar de ser dono da agência ele sempre foi o cara que criou e o cara que lidou com os clientes então era ele quem conversava com os clientes e um dia tomando um café com outro professor de administração eles estavam conversando sobre coisas ele falou cara eu não consigo ganhar dinheiro não consigo aumentar meus preços ele falou assim tá mas isso o professor de administração questionando ele falou tá mas quem que fecha com o cliente ele falou sou eu ele falou é aí que tá o erro ele falou você é o artista você é o cara que desenvolve então pra você é fácil fazer o que você faz é exatamente e aí caramba ele falou aí como é fácil pra você fazer a hora que o cara te pergunta o preço você passa um preço que você acha tá legal se ele pagar isso aqui beleza ele falou põe uma pessoa que é totalmente racional legal isso gostei ele falou contrata uma pessoa que é o cara que mexe com brincadeira se você tá se você é formado de administração se você tá ouvindo esse podcast ele falou pega uma pessoa que mexe com um número cara que mexe com um número que ele é totalmente racional que ele vai discutir pessoa com um número ele falou você vai ver que ele vai ele vai te vender ou vai vender o seu trabalho mais caro do que você venderia porque você é muito apegado àquilo que você faz então eu acho que às vezes nós fotógrafos isso pra qualquer área não é só é cara e se eu pôr uma secretária ela que vai negociar porque se eu falar pra ela que olha você só dá 10% de desconto ela vai salvar ela vai dar 10% de desconto ela vai falar olha não posso me falaram que é isso aqui é isso aqui se é você você vai falar mas isso é fácil fazer é exatamente vou fazer 15, 20 não põe uma outra pessoa ou cria um personagem pelo menos cria um personagem tipo na vez de se assinar vou usar o exemplo é Rafael Petroco o Rafael Petroco assina o artístico assina a foto mas pra negociar você põe Rafael de Moura ou R Moura que é o meu nome do meio pronto já não é mais o artista que tá negociando é o R Moura que a pessoa não sabe quem que é eu preciso dessas coisas mas você falou uma coisa muito interessante às vezes é fácil pra gente executar algumas coisas mas a verdade é que a facilidade que a gente tem pra executar aquilo não é assim ah eu faço isso em 3 horas eu faço isso cara foi a sua vida inteira até você chegar ali então você faz fácil porque você treinou muito você tava mergulhado no processo então por exemplo eu errei muito antes de fazer a minha exposição até eu achar a gramatura perfeita pra que a linha da finura X passasse pela agulha tal porque o papel sempre rasgava e eu fui descobrir que na verdade eu tenho que fazer todos os furos antes pra depois eu fazer o bordado cara é um processo porque eu não chego assim lá no ah então eu quero bordar uma fotografia chego lá no armarinho eu quero bordar uma fotografia me dá todo o material pra fazer isso não existe você tem que sair testando você tem que sair buscando você tem que então é um processo é um processo lento é bem meditativo mas aí chega pô eu sei fazer isso e aí quanto custa arte pela arte vai você vai pôr na sua parede vai me deixar põe um boleto junto pra lembrar mas eu já aprendi tá isso já foi uma camila do passado agora já tá diferente vou melhorar vou melhorar e aí tem você tem algum parâmetro não precisa falar valores mas tem algum parâmetro de precificação de você ah eu precifico pelo tempo que eu faço ou precifico pelo sei lá o estilo do trabalho o material que eu uso como é que você usa como base pra saber quanto custa isso que você fez então obra de arte é uma coisa que é difícil você precificar porque é relativo principalmente se não existe um curador com nome X que vai precificar a sua obra então a base que você tem primeiro de tudo você tem que falar quanto que eu gastei pra fazer essa obra beleza você tem que pegar quanto você gastou pra imprimir quanto você gastou de material quanto você gastou de não sei o que quanto foi a gasolina daí de volta quanto custou a moldura então tudo isso precisa ir no preço base e aí a partir daí você coloca um outro preço em cima e isso pelo menos ao meu ver depende muito do público que você que você vai receber então por exemplo as minhas obras que eu vendi em Brasília eu vendi com preço que eu sabia que ia vender em Brasília que eu sei que aqui em São Paulo eu conseguiria vender às vezes cinco vezes a mais então depende muito do público que vai comprar a sua obra de arte por exemplo você eu vendi algumas obras de arte pra embaixadores né enfim Brasília vários se ele entra na exposição e as minhas obras de arte são muito baratas ele não vai comprar porque ele não quer a obra de arte que custa mil reais na casa dele ele quer a obra de arte que custou tanto que ele vai falar pro amigo dele que vai falar pro outro amigo que então essa parte existe uma parte comercial que é colocada em cima disso e depende muito do público pra quem você vai vender muito muito tem que falar assim me mostra a conta bancária e eu te falo quanto custa é mais ou menos isso e cara assim eu acho que você tem que ser ousado assim eu botei ano passado eu falei cara eu vou escolher uma palavra pro meu ano ousada e aí eu saí fazendo as coisas o não a gente já tem a vergonha e você falou do personagem por isso que eu lembrei disso eu no começo eu criei um personagem porque ela fazia as coisas ela tem até nome mas ela fazia as coisas porque ela era super ousada e aí quando eu voltava pra casa tava tudo bem porque quem tinha que lidar com esse com esse negócio que iria me gerar medo iria me gerar frustração era ela então eu deixava pra lá agora eu voltei a ser opa desculpa agora eu voltei a ser a Camila então depois de um momento eu consegui juntar essas duas pessoas mas no começo que era difícil pra mim ser ousada que era difícil pra mim me colocar em alguns lugares falei cara tá aqui esse personagem quem vai vai ser esse personagem a gente tem que ter um pouquinho do filme fragmento né fragmento ou fragmentado fragmentado com certeza vários personagens na cabeça pra poder lidar com as situações as pessoas já me acham meio doida depois eu falo um negócio desse cancela essa menina Camila você tava falando da sua exposição e talvez isso seja tipo ponto alto pra quem tá usando a fotografia como arte mesmo de forma de expressão não é tão fácil aqui no Brasil a gente trabalhar com com essa área são poucos os fotógrafos que se tornam referência em galerias a gente citou o Gabriel aqui é um deles eu acho que talvez dos fotógrafos hoje tirando os fotógrafos de paisagem que existe uma certa facilidade de vender os quadros porque com o nome que já tem praticamente tem o quadro vendido quando a gente fala de um trabalho artístico como o seu como o do Gabriel se torna algo um pouco mais difícil não é tão comum e é um mercado ainda a ser trilhado eu acredito tem muita gente que às vezes tem a capacidade mas não tem a coragem ou a facilidade de encontrar os caminhos tem alguma dica que você possa dar pra pessoa que fala assim olha pra mim funcionou desse jeito foi assim que eu fiz e deu certo e tô buscando esse caminho pra fazer mais vezes ou realmente vai depender muito da situação de onde a pessoa tá do que ela vai expor as redes sociais de alguma forma podem ajudar nessa divulgação elas abrem porta como fazer isso nas redes sociais ousadia ousadia não é sair pelado correndo pela rua não gente por favor não faça isso depois sai correndo não faça isso mas e aí eu vou falar como aconteceu comigo eu tinha um objetivo que eu sabia onde eu queria chegar ano passado eu queria fazer uma exposição e ninguém tirou isso da minha cabeça e aí aconteceu de eu conhecer uma pessoa que trabalhava dentro do Mané Garrincha eles não tinham uma galeria eles não tinham nada e eu fui conversar e eu falei então o que você acha da gente pôr uma exposição aqui eu falei cara interessante eu já tinha pensado nisso e tal eu não deixei a conversa morrer fui insistente até que o negócio roubou então assim foi insistência foi ousadia porque eu podia ter ouvido vários não eu já ouvi não em outros momentos a Dani mesmo do congresso acho que a Dani depois de um tempo ela falou gente não aguento mais essa menina no meu ouvido toma aqui fala o que você quer falar porque eu botei o meu objetivo assim a longo prazo é poder ensinar as pessoas a saírem da caixinha entenderem que fotografia é arte não necessariamente você precisa viver disso mas isso vai acrescentar muito no seu trabalho e não tem quase ninguém falando sobre isso no Brasil lá fora existem vários outros mas eu acho que essa percepção é necessária para alguns fotógrafos eu tenho eu gosto muito de sair com um grupo de fotógrafos para museus enfim é impressionante como muda a cabeça e muda a percepção de você entrar dentro de um museu e você instigar que o outro saia da zona de conforto é surreal assim eu brinco as pessoas às vezes falam cara você é muito provocativa eu adoro ser provocativa nesse sentido porque eu acredito que todo fotógrafo é um artista é uma coisa uma coisa que talvez seja um pouco como posso dizer não queria usar essa palavra mas é um pré-julgamento que as pessoas falam museu é coisa chata porque você vai lá tem o quadro você olha o quadro e etc e tal aí eu vou contar uma experiência e vou contar o que eu acho hoje a experiência por exemplo eu também não sou uma pessoa que fala nossa que alegria estou em um museu mas eu tive a oportunidade de visitar o Louvre e aí é óbvio que quando você vai no Louvre você fala meu a primeira coisa que eu quero ver é a Mona Lisa porque existem todas aquelas milhares de teorias sobre o quadro e cara assim uma delas eu realmente achei impressionante que é a função independente do lugar que você está parece que ela está te olhando e cara eu fiquei indo para um lado e para o outro na sala e é um quadro muito pequeno menor que essa TV se bobear muito menor é um quadrinho assim está num puta de uma sala e realmente para onde você vai parece que a desgraçada está te olhando mas essa experiência eu só pude ter porque eu fui visitar e a segunda é que hoje os museus não são só mais sobre estátuas e quadros não mesmo agora elas estão mexendo muito com o sensorial então tem vídeos projeções salas que a sala inteira é uma arte porque tem o chão mexe o telhado o teto mexe a parede mexe tem você está incluso dentro da obra muitas você pode tocar entrar pelo meio passar são interativas então assim deixou de ser algo monótono tedioso digamos assim então a gente precisa tirar um pouco desse pré-julgamento de que o negócio é parado é chato existem muitas inclusive vira e mexe agora no instagram parece sugestões de lugar para visitar eu vou salvando todo para levar as meninas que é justamente disso de poder tocar mais de perceber mais e a fotografia tem isso a gente tem a possibilidade de fazer a mesma coisa não é mais só o álbum não é mais só ter lá na tela do computador ou poder ver na tv cara você tem álbum você tem quadro você tem sei lá um objeto de decoração uma caneca com a foto da família você tem milhões de coisas que podem fazer com que a pessoa esteja interagindo com a sua imagem né eu isso é muito legal porque por exemplo ontem eu fui no farol do santo andré santo andré é ótimo santo andré e aí tem uma do vick munique é vick munique que está lá dentro acho que sim vick muniz tá é um andar todo vermelho assim você já entra super dramático me lembrou até o azul do Ives ali meio eu falei cara muito interessante aí você entra e ele foi convidado quando abriram o prédio pra fazer São Paulo uma 360 de São Paulo e aí beleza você entra numa numa sala que é uma meia lua você fala pô interessante aí você entra lá ah legal aí você vai chegando perto de repente começa a aparecer uns canos uns pregos uns capacetes ele fez São Paulo 360 só pegando essas fotografias ou sei lá exatamente o que ele usou e montando então de longe você vê uma São Paulo 360 quando você chega perto o negócio tá todo desconstruído a gente tá pra passar horas naquele lugar procurando as coisas descobrindo as coisas é muito legal você deu o exemplo da Mona Lisa você só parou pra olhar a Mona Lisa e ficar de um lado pro outro porque você sabia a história da Mona Lisa então eu acho que essa é uma grande diferença também às vezes as pessoas vão pro museu tipo ah vou ver o que que é isso quando você sabe o mínimo sobre aquilo aquilo se torna muito mais interessante e uma outra coisa uma observação e um ponto legal que às vezes a gente desconsidera isso mas por exemplo pra visitar o Louvre as coisas que eu quis visitar no Louvre estavam ligadas ao filme o Leonardo da Vinci o segredo o segredo da Vinci eu acho que é o código da Vinci o Gabi está de Google aqui hoje é exatamente isso porque assim eu vi tanta coisa no filme que acontece lá em Paris que acontece no museu você fala cara deixa eu ver isso aqui deixa eu ver como é que é como é que funciona deixa eu estar é tipo assim deixa eu me sentir parte do filme que é uma outra coisa se você assiste os filmes os desenhos japoneses você começa a descobrir coisas sobre a cultura japonesa você fala cara deixa eu ver por que que tem isso por que que acontece isso um exemplo bobo mas assim por que que os desenhos japoneses tem os olhos grandes cara quando você vai entender por que que tem essa característica do desenho você fala faz sentido tem um significado e aí quando você assiste um filme você já tem uma outra percepção sim e aí de novo a gente está conectando tudo aquilo que a gente falou até o momento o importante para você conseguir transmitir arte através da sua arte é interagindo estando perto conectado com arte com arte porque uma coisa vai te levando a outra vai te conectando a outra e o negócio vai vai fluindo vai fluindo e vai acontecendo e vai se tornando exponencial vai crescendo vai desenvolvendo eu falei que eu não era artista mas já estou começando achando que tem alguma coisa mesmo que seja só na teoria e fala um pouquinho só para a gente terminar o nosso bate-up então já que você citou a Expo Image falar um pouquinho dessa experiência como é que foi compartilhar porque eu sei que grande parte das pessoas que participam em congressos grandes assim estão começando na fotografia estão entrando nesse mercado 60, 70% dos participantes de grandes eventos são desse nível ainda de interessados ou iniciantes como é que foi a experiência de palestrar de poder falar sobre a arte falar da fotografia de um outro ponto de vista para uma galera que provavelmente não tinha essa percepção ou nunca imaginou que poderia analisar por essa por essa por essa por essa vertente e de como é que é assim ter dado esse passo de falar pô agora eu estou podendo não só através da fotografia me expressar e mostrar o que eu faço mas também de poder compartilhar nos eventos e de trazer isso para a galera eu vou responder mais fácil primeiro foi incrível eu amo eu já dava aula antes não necessariamente com esse conteúdo mas acho que vocês puderam ver eu falo bastante mesmo eu adoro falar eu gosto de dar palestra então assim já era algo que eu queria voltar a fazer mas eu não queria fazer algo pequeno para poucas pessoas eu realmente queria fazer eu queria sentir que eu estava de alguma maneira contribuindo para o crescimento das pessoas da minha área então foi um foi um passo incrível para mim foi a realização de um sonho de estar ali de não foi no palco nos palcos principais mas eu também sabia que era um conteúdo denso que talvez que talvez não eu tinha certeza que eu sei que não é para todo mundo e que e que precisa existir algumas coisas antes para que entenda esse assunto esse assunto por completo para mim algumas coisas são muito óbvias porque né você já está fazendo algumas coisas são muito óbvias mas por exemplo eu senti uma dificuldade grande de ver que às vezes uma câmera fotográfica virou meio assim você compra uma havaiana você ganha de brinde uma câmera fotográfica entendeu se a pessoa só entra porque ah legal vou entrar aí não não existe assim por que que eu faço o que eu faço por que eu faço da maneira que eu faço eu acho que são perguntas que a gente precisa se fazer em qualquer profissão que você esteja mas eu acho que na nossa como fotógrafo também por que que eu fotografo desse jeito por que que eu escolho esse ângulo e não o outro ângulo eu escolho isso só porque está vendendo em tal outro lugar e foi que nem você falou eu fazia exatamente igual o cara do estúdio até o dia que eu olhei e falei assim nossa mas eu gosto tanto mais disso então o porquê das coisas é importante e para ser sincero eu senti eu senti uma dificuldade sim de entendimento em relação ao que eu estava falando teve uma hora na palestra assim estava todo mundo calado e eu estava no palco do meio né e eu dando a palestra eu assim gente eu acho que esse povo não está entendendo nada que eu estou falando deve estar todo mundo pensando o que essa menina está fazendo aí se ninguém estava levantando isso aí não é porque estava interessante pois é aí depois eu desci porque eu fiz todos os meus amigos assistirem a minha palestra falei vocês podem sentar aí bonitinho porque depois eu quero saber como é que foi e aí eu fui perguntar para eles fui perguntar para uma amiga minha assim que ela é sempre minha cobaia eu conheci ela no bootcamp inclusive ela é de Salvador eu mando os meus materiais para ela eu faço videochamada eu faço ela escutar as minhas palestras e aí eu falei e aí eu falei as pessoas estavam em silêncio eu acho que foi uma bosta ela falou cara amiga pelo contrário é muito é muito diferente o que você traz e muito novo e dá vontade de entender o que essa menina está falando então eu acho que eu até conversei com a Dani sobre isso eu acho que precisa primeiro eu preciso passar por algumas etapas para que as pessoas comecem a entender melhor o lugar que eu quero chegar então por isso que agora na próxima por exemplo eu vou falar muito mais sobre processo criativo porque processo criativo é uma das etapas que eu sempre uso para chegar nesse lugar então eu acho que talvez seja um uma maneira de ir alcançando pequenos degrais para para chegar lá porque querendo ou não a nossa cultura e aí é cultural também o brasileiro não é um super consumidor de arte e disso não está às vezes aqui em São Paulo é outra história para o sul as pessoas consomem mais você vai para outros lugares não tem esse consumo Paris você virou esquina arte outra esquina é muito diferente então eu acho que é é um processo são pequenos degrais aí vamos ver vai dar certo e agora tem BH né é tem BH então em BH agora eu vou falar sobre processo criativo no outro eu falei sobre fotografia e intervenções que já é o final do meu trabalho então agora eu vou falar um pouquinho mais desse processo do que dando dicas enfim algumas coisas do que consumir como consumir como criar uma narrativa para chegar nesse lugar então acho que é um pouquinho mais esmiuçado antes dessa obra de arte estar pronta muito bem antes de eu agradecer a sua participação para quem quiser acompanhar seu trabalho se deixe seu Instagram e para quem quiser mandar pergunta também a galera escreve lá se você for dar workshop as pessoas podem entrar em contato nas redes sociais que você vai responder com certeza gente eu adoro conversar a gente pode bater um papo é o eu falo o Instagram pode falar então tá o Instagram é camila com dois L's vieira ponto arte sem o E no final pode me mandar pergunta eu sou super aberta eu sou essa pessoa mesmo assim eu falo eu abraço eu converso eu troco eu conheci um acho que ele até já veio aqui o John lá no no congresso e a gente trocou muito esses dias a gente tava fazendo uma videochamada que ele falou cara eu preciso de uma ajuda pra fazer algumas coisas vamos fazer uma videochamada e já tava os dois ali fazendo um roteiro de coisas então assim eu adoro essas trocas eu acho que a gente cresce muito então pode mandar perguntas se quiser workshop fala se quiser pode mandar tô aqui à disposição muito bem Cami obrigado pela sua participação eu que agradeço veio de longe pra poder conversar com a gente deu um trabalhinho pra sair de São Paulo e correr até aqui foi mal cara é tranquilo o importante é a gente poder conversar bater esse papo ter esse contato pessoal e trazer conhecimento e inspiração pra quem tá acompanhando a gente foi uma delícia muito obrigada foi um prazer estar aqui eu que agradeço então galera fiquem ligados até o próximo episódio até mais o próximo episódio